Leggings não são calças. Vê-se o pipi. Oh, oh, olá. Ah, ok, ok. Já percebi, Guilherme. Estás a adotar o humor que há pouco tivemos a oportunidade de ver, não é? O outro sketch era melhor, entende? Era só... Exatamente, já a malta a fazer comparações. Repara como é que miúdas com a cara tapada funcionam muito melhor do que... Só funcionava melhor se elas estivessem a cantar o boto em mel. Guilherme, obrigado por ter aceitado o meu convite. Gosto bem de ti, rapaz. Para a tua ascensão e a tua carreira cada vez mais a consolidar-se, porque estás a fazer várias coisas. Continuas num canal que é a fazer o inferno. E agora é também outro programa novo, também de sketch, que falaste... Camada de Nervos. Camada de Nervos, exatamente. Eu, por acaso, falei a semana passada com o Bomba e mostrei um dos sketches de Camada de Nervos e devo dizer que sou fã. Acho que é um registro que é muito semelhante à Porta dos Fundos. Toda a gente faz essa associação. E também vais dizer isso do Bilhar Grande, aposta. Não, não. Eu acho que o Bilhar Grande, aquilo que eu vi do Bilhar Grande, à exceção destes sketches, que eu vi outros sketches, está mais cinematográfico. Tem cenas mais... Isso, sem dúvida. Não é? Sim, sim. Por uma razão muito simples. O Camada de Nervos do Canal Q, para o qual eu também escrevo e apareço em alguns sketches, é pá, aquilo é suposto de serem sketches isolados que juntos dão um programa de televisão, porque o Canal Q é um programa de televisão, obviamente. O Bilhar Grande é uma coisa completamente diferente. O Bilhar Grande nasce de dois gajos, meus amigos, o Francisco Batista e o Henrique Pina, que estudaram cinema e que são fundamentalmente o realizador e um guinista de cinema e o Batista apaixonou-se por escrita de humor e como é meu amigo, veio falar comigo porque sabe que eu trabalho em humor. E basicamente foi assim que nasceu o Bilhar Grande. E é uma cena só para a net. É uma cena só para a net e que eles não querem de forma alguma que exista em mais lado nenhum. Ou seja, imagina que ou o Canal Q ou o Buxerri ou, sei lá, alguém da RTP chega ao pé deles e diz temos aqui um milhão de euros para ir para a televisão. O Bilhar Grande não faz sentido na televisão. Eles inventariam outro tipo de programa. O Bilhar Grande é uma cena para existir na internet. Não, repara, um milhão de euros não era Bilhar Grande. Isso era a sorte grande. Sim, um bocadinho. Um milhão de euros. Eu mudava o título e vendia-me na boa. Um milhão de euros auxiliano. Certeza que não ia para a televisão. Mas olha, sente-se bem lá está o tal cinematografia. Vê-se que há um cuidado muito maior. A piada está lá. O nonsense também. Não é para toda a gente. Sim. Mas por falar em nonsense e ainda a propósito do sketch das meninas que tu tiveste a oportunidade de ver. Sim. Chega-te também este tipo de trabalhos como lá está a pedir conselhos. Como é que tu respondes a um grupo de miúdas que quer fazer comédia e que faz este tipo de coisas? Epá, é muito complicado. Porque ou és uma pessoa muito bem resolvida que diz a verdade às pessoas e não tens problemas com o que vem a seguir ou então tens de ter cuidado com a tua imagem e em não ferir, na verdade, o sentimento das pessoas e em dizer as coisas da melhor maneira. E eu acho que a tua resposta foi bastante apropriada e bem dita para as raparigas porque no fundo o que tu estás a dizer é Amigas, isto não tem muita piada para o universo mas vocês estão-se a divertir a fazer isto portanto não têm que parar. Todos nós quando começámos fizemos caca. Exatamente. É que eu vejo coisas minhas quando andava no secundário que foi há quatro anos e eu fazia muitas coisas muito parvas no secundário quando tinha 16 ou 17 anos ainda estou à procura das pessoas que têm cassetes disso para queimar porque ainda há registros disso e eram coisas de facto muito fraquinhas mas na altura eu confesso que não tinha a intenção de seguir comédia nada disso mas quer parecer que há muita gente agora que quer seguir comédia e quer já ter muita graça e quer ter já muitos seguidores e quer pôr na net e depois pergunto ao Unas Unas faz promoção faz promoção vê lá se podes fazer promoção para eu ter muitos seguidores e eles não estão preparados ainda não estão e é preferível não mostrar do que queimar em sejar. Epá, sim eu acho que quando nós fazemos há uma altura em que tu tens de matar os teus bebés ou seja, há uma altura em que tu quando escreves um sketch ou gravas um vídeo com o Diogo Morgado com o Jesus ou fazes uma coisa qualquer desse género e pões na internet há uma altura em que tu dizes pronto, isto agora está pronto para a humanidade ver e desligas-te disso e mesmo tu eu há coisas que fiz há um mês atrás que olho e digo epá, eu devia ter feito isto de outra maneira completamente diferente ou seja, não é só aquela cena de ah, porque era no início da minha carreira eu não tinha talento e tinha mais cabelo ou coisas assim do género eu acho que é mesmo geral, entendes? acho que é mesmo uma coisa de tu evoluís sempre o teu sentido de humor evolui sempre e tu vais olhando para trás para as coisas que fizeste e fazias sempre de maneira diferente ou seja eu não sei se é bom sabes que a autocrítica é positiva, claro e nós temos e nós somos seremos sempre os maiores críticos de nós próprios mas às vezes é bom também deixar para trás porque se não acabamos por bloquear não achas eu começo a ver coisas que fiz há uma semana eu confesso que eu preciso por exemplo de um distanciamento para ver coisas que fiz há uma semana uma coisa que fiz há uma semana eu preciso de ver com distanciamento daqui a um ou dois meses para ver da forma mais objetiva possível do ponto de vista digamos do espectador para poder ser crítico porque se não eu vou estar muito ai eu devia ter porque é que eu fiz isto? eu não devia ter feito isto sou muito mais crítico com coisas que fiz recentemente do que com coisas que fiz há mais tempo contigo contato a si mesmo posso aproveitar o convite e as palavras amigas que tiveste para mim para agora retribuir uma das coisas que eu aprendi mais a escrever para ti e sim porque eu já escrevi para o Rui Unas era uma das coisas que eu aprendi contigo era que tu tens a mesma proporção de insegurança que tens de confiança ou seja tu fazes uma cena ou gravas um pivô ou gravas um programa ou dizes uma piada que nós escrevíamos por exemplo para a última ceia e tu como é que eu ia te explicar isto sem parecer é que eu não quero que tu passes por inseguro nem por egocêntrico mas a verdade é que tu dizias a piada com a confiança certa mas depois ficavas inseguro se ela estava a funcionar ou não ou seja pinhas a confiança para dizer bem mas depois eras inseguro o suficiente para desconstruir imediatamente porque achas que ela não vai funcionar pá e eu pedi isso contigo porque há gajos que fazem humor que são demasiado egocêntricos e que não interessa se a piada é mais fraca eles já disseram eles são os melhores do mundo estás a ver? e depois há gajos que vão pelo outro lado em que são tão inseguros que acabam por nunca fazer merda nenhuma nunca põem nada cá fora porque acham que nunca está pronto e eu acho que há uma altura então agora na altura da internet em que tu podes fazer um Ustream às 10 da noite a esta hora com 340 milhões de pessoas a ver há uma altura em que tu pões as coisas na internet e queres lá saber tem que ser vai haver aqui pessoas a dizer chupem uma pila miúdas faço caca todos os dias ou seja esta cena de internet é uma coisa que é normal estás a ver? uma pessoa tem que lidar com isso eu dou-te mais um exemplo eu fiz há uns tempos a única coisa que foi verdadeiramente viral na minha vida que foi um vídeo para o Pingo Doce em que eu ia ao Pingo Doce pagar com moedas não sei se fizeste a ver isso vi fizeste foi uma matéria uma matéria olha eu falando brasileiro foi uma matéria que você fez para o canal Q foi gostoso foi uma cena que eu fiz em que basicamente o Pingo Doce não aceitava cartões de crédito até aos 20 euros e eu fui totalmente fui para o Pingo Doce pagar com moedas de um cêntimo uma conta de 19,99 só para os foder basicamente e então e então pá foi incrível a quantidade de gente que me queria matar pessoas que achavam que eu fui gozar com os trabalhadores do Pingo Doce um grupo de Facebook só com pessoas que trabalhavam no Pingo Doce e que partilhavam a minha morada para vir atrás de mim é pá tu não tens noção e a única coisa que eu fiz foi uma merda 3 minutos não fazia sentido nenhum e tu jamais jamais irias pensar que isso tomasse essas proporções é pá não mas lá está a partir do momento em que tu pões qualquer coisa na internet a primeira coisa que vai acontecer é malta primeiro é chamar-te gay a segunda é dizer que tu não tens piada nenhuma e a terceira é de facto ouvir o que tu disseste estás a ver acho que há sim várias camadas vários níveis a internet é um meio muito complicado porque todas as pessoas que estão a ver este e o stream neste momento das duas uma ou estão com 3 janelas abertas uma é pornografia a outra é o facebook e outra é isto olha é capaz de escrever neste momento o meu ecrã é exatamente isso estás no youporn? estás no youporn? aham youporn? está bom se bem que eu gosto do X-Ampsor o X-Ampsor para mim é o melhor ah é só que eu conheço mas há um que agora se chama PornIQ que é muito bom PornIQ PornIQ deixa lá apontar isto PornIQ sim dizias pronto já fiz serviço público o que é que eu dizia é pá a internet tem isso a internet tem isso o que é que seja que tu ponhas online vai ser sempre escrutinado de várias maneiras e a maior parte delas nem tem necessariamente a ver com o conteúdo estás a ver é só para destruir mas tu vais ganhando repara aquilo que tu falavas há pouco de teres uma dose de confiança barra egocentrismo porque a menos que faças uma personagem em stand-up ou na comédia que seja inseguro sim por natureza o stand-up comedian tem que ser egocentrico tem que ser confiante tem que chegar lá e se tu vais estar de pé à frente de 20 50 100 pessoas a falar da tua própria vida e a fazer piadas que tu escreveste e não mostraste a mais ninguém é pá tens que ter uma grande dose de confiança porque senão és maluco a menos lá está que tenhas uma persona que seja assim pronto eu agora vou contar as minhas coisas e não sei se isto tem graça que também pode funcionar claro mas tu vais ganhando vais ganhando camadas de resistência com o tempo tu seguramente hoje estás muito mais confiante do que ou não não sei mas tu tens noção que há muita gente que gosta de ti e que acompanha a tua carreira sim sim claro tu vais-te habituando é pá e se tu não tens confiança e não acreditas que o que estás a dizer tem piada é pá fazes uma fazes duas e não voltas a fazer entende? ou seja se tu da primeira vez que apresentaste o curto-circuito imagino que tenhas tido críticas tanto boas como más se só ligas às más e deixasses de apresentar o curto-circuito é pá não ficavas melhor a apresentar o curto-circuito entende? ou seja se tu fores ligar às críticas só más apesar os comentários bons e maus porque também há comentários bons que não servem para nada sim ou seja tu tens consciência que quando fazes um vídeo com o Diogo Morgado em que cantam os dois o bote em mel e estão a fazer limpo-circuito aquilo é uma brincadeira tua e que aquilo não é suposto ser o melhor sketch de comédia do mundo e quando há malta que vai lá e comenta o Nades és o maior isto é o melhor cena dos outros é muito perigoso porque já um colega meu dizia quando muitas pessoas começam a dizer que tu és genial e que és o maior é perigoso porque tu podes começar a pensar que és e não há nada pior do que isso quando as pessoas começam a gostar tudo o que tu fazes só porque é é pá a certa altura tu podes estar a fazer as neiras e não tens noção e ficas assim numa espécie de de nuvem de falta de noção é isso? sim, sim, sim aquilo que as pessoas às vezes dizem e não percebem a real o verdadeiro significado desta expressão que o consenso não é bom de facto se tiveres toda a gente a aduarte tu perdes a noção é bom que haja pessoas a mandarem-te para o caralho e dizer que és uma merda porque isso porque isso te faz mexer faz torna-te não te torna confortável e acomodado sim eu acho que eu não gosto nada quando tu mostras um sketch e provavelmente tu passas por isso também eu não gosto nada quando mostro um sketch ou faço stand-up o stand-up para casa é diferente porque tens muito mais imediatismo na reação tu dizes a piada se as pessoas não se riem é porque não funciona se as pessoas se riem à tua frente é porque funcionou é totalmente diferente do resto mas quando tu fazes um sketch e as críticas são sempre estava giro rime epá e não dizem mais nada é completamente diferente de alguém dizer assim olha eu gostei do sketch eu rime mas eu acho que falta isto eu acho que falta isto acho que devias ter trabalhado mais isto ou seja não é preciso sermos todos uns snobes que escrevem na time-out dos sketch mas mas tu podes construtivo nas tuas críticas sem dúvida sem dúvida epá e eu tentei olha eu tentei ser crítico simpático e técnico também com as meninas que de facto eu vi o teu esforço estava assim lá quais são as palavras que eu vou usar olha Guerm para fechar como é que está a tua clique de stand-up epá olha várias coisas deixando-me só para fechar agora fecho o ramalhete eu tenho estes sketchs com o Francisco e com o Pina que são o Bilhar Grande que eu estou acreditado como guionista mas eu sou mais uma espécie de consultor sou amigo deles e vou dando a minha opinião e é por aí que eu estou nos sketchs ao mesmo tempo estou no canal em que faço o inferno e faço o Camada de Nervos e vou continuando a fazer stand-up com um grupo que se chama Saia na Saída que sou eu o Hugo Rosa e o Juan Pereira epá e basicamente estou a planearem uma coisa a solo para fevereiro do ano que vem sim uma cena diferente em que eu espero que as pessoas digam mal se se pode tirar alguma coisa desta conversa mas é isto ok vai haver seguramente gente a dizer mal mas muita gente a dizer bem depois quando isso se aproximar em termos de data diz-me está bem? sim senhora é para ir conhecer a Camarneira ao vivo ir ao âncer social estou a brincar conheces a Camarneira então não conheces? não conheço a Rita estou a dizer conheço a Rita sim estás-te a enterrar cada vez mais Guilherme olha a Rita que tem mel a Rita que tem mel desculpa a Rita tem boi mel a Rita tem boi mel grande abraço Guilherme obrigado por ter este tempinho obrigado pelo convite tchau tchau que ele também merece ok